Localização do Último Sacerdote Infernal Desconhecida. Dominação demoníaca da Terra não acabará até o Último Sacerdote e seu Guardião serem destruídos. Vamos precisar de auxílio para achar o Último Sacerdote Infernal. Acha que o Dr. Hayden pode nos ajudar com a busca? Calibrarei o portal para a estação de comando do Ark. Calibrarei o portal para a estação de comando do Ark. Calibrarei o portal para a estação de comando do Ark. O enganador Samuel Hayden sucumbiu. Esta área não é mais segura. Protocolo de evacuação em vigor. Calibrarei o portal para a estação de comando do Ark. Vamos lá. 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 Vamos lá.